48 horas acordado, isso é cachorro, magro, fitness, sem carteira assinada, isso é cachorro, magro, fitness, e o mano Michael Douglas... E aí galera, beleza? Urso do Paraná e o Gamer na área. Estou fazendo para vocês, Sid Car Drive, eu só vou arrumar uma orgulha aqui rapidinho, esse aqui para cá, esse aqui para cá, esse aqui para cá, fica mais fácil para mim, é só isso só. Mas estou aqui com um Buick, eu não sei qual que é, estava escrito ali, mas só que eu esqueci, é um Buick Turbo 3.8 litros, está escrito ali perto do volante ali, olha lá, está vendo? Está escrito lá, vou mostrar ele por fora aqui, olha, é um Buickão, olha, Buickão. Ele não é muito bonito assim, é mais obedos, mas só que ele é bem legal, ele é legalzinho. Vamos entrar dentro do carro aqui então, vamos ligar e vamos embora. Vamos lá, Tiozão, vamos lá, que eu pensei. Ah, não liguei o farol. Está meio desregulado esse G27, não sei o porquê. Vamos ver o quanto que ele pega aqui, vamos ver. Eu tenho a leve impressão que eu traquei de marcha na área. O freio desse carro é muito bruto. Podia deixar a marca nas fotos, que nem eu estou aqui. Bom, galera, eu não estou falando, não falei muita coisa aqui ainda não, mas é porque eu estou... O que é que eu vou fazer ali? Se dane, rapaz. É, eu não estou falando muito aqui mesmo, porque eu estou concentrado aqui no jogo. Não sei porquê, mas eu estou. É, mas vamos dar um rolezinho de boa aqui então. Vamos pegar uma outra estrada ali que eu... Que eu... Não, não sei se eu ia apredece. Eu vou atropelar, velho. Eu não estou... Não estou falando muito porque eu estou concentrado aqui no jogo. Porque eu quero dar um rolezinho com esse carro aqui, antes de exagerar nele aí. Dá um... Vem toda essa potência do turbo 3.8 litros. É, mas é o seguinte. Eu estou aqui no City Car Drive, eu achei uns mods muito loucos aí. E pode estar tendo certeza que eu vou estar trazendo... Ih, enfoquei o carro. Que eu vou estar trazendo mais City Car Drive aí para o canal. Pode ter certeza disso. Eu não vou abandonar o jogo. Eu estava quase abandonando. Eu não tinha achado o mod. É, mas agora eu achei e está legal pra caramba aí. Ó. Está bem desconfigurado, né? Se roda. Olha lá. Tem que colocar menos rotação? É. Mais. Tem que colocar mais rotação aí, mas não vou colocar agora. Vamos lá. Pelo amor de Deus. Olha aqui, tio. Eita, bati. Vamos embora aqui. Vamos ver quanto que esse carro tem que curar. Quanto que curar esse carro tem. Eita piga Caramba Eu não vi o quanto que foi Não tem como chamar a ciência aqui não A dor é que ele é tração dianteira Vamos começar de novo A dor é que ele é tração dianteira Eu vou deixar até a seta ligada Aí Dirigir um pouquinho por fã Eita piga Sou bom no dirigir Freio é bom rapaz Tá achando que Freio desse cara aqui é bom Ah pelo amor de Deus Deixa eu demorar 3 dias Pra gente fazer uma coisa Daí essa outra pessoa diz Ah tem que ser educado Em trânsito Acho que eu demora 3 dias Fazer uma curva Olha que difícil Eu fiz a curva Tem carro Não E o tio tá parado lá ainda Já tô fazendo isso aqui Porque é um jogo Senão tá fudido Vamos entrar pra dentro do carro de novo Tá um pouquinho pra frente o banco É agora vamos certo Mas Deixa eu ver aqui Tá 20km por ano Mas Isso aqui é 20km por ano Eita Eita Traga Traga Eu tô fazendo um paranáu aí Muito louco aqui Eu não sei o que eu fiz Mas eu fiz É isso aí É pô Aí Vambora Vai né Eita Vai pegar esse lado de chão ali Que eu gosto de andar nessa de chão Eita Tô descendo a paula Tô nem rico o carro Beleza Tirar assim Foi recomendado fazer isso Ainda pode andar 100km, 110km Consegui chegar a 115km Peguei mais de 110km Mas também não chegou a 120km Mas o carro bem rápido aí galera Eu não vou estar deixando o link na descrição Porque eu não tenho Ih, rodei Eu não vou estar deixando o link Eu baixei o jogo Eu baixei o jogo E já veio Quer dizer Eu baixei o update dele na verdade Já veio o crack com um monte de mod Eita E já veio um monte de mod Nesse nosso update Eita 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 Que buraqueira Hehehe Mas Esse mod aí Não vai estar botando aí Se eu for ter Vou ter que procurar E tal Mas realmente Vou ter que procurar Eita Buraco Nossa Nossa Se eu faço isso com o carro do meu pai Ele me mata Tô seguindo aqui então Tá chegando em uma parte da cidade de chama ali Que tem uma subida Tá chegando já Carro patiço Isso aí aqui ó Vê Ó Pera aí Aqui não dá pra ver aqui ó Carro patiço Não dá pra ver certo que a roda é preta No buique O carro bate no nada Vou deixar ele voltar Ah Já tô patinando Não dá pra ver Mas galera Vou ficar por aqui É só pra mostrar o mod aí mesmo No meu feed cardário Que é bem legal Eu tô dando essa zoada aqui Mas Tudo Tudo planejado Ninguém se fila na filmagem A não ser o carro Hehehe Não mas É o seguinte aí Vão deixando seu like Compartilha esse Esse vídeo aí No Facebook No Instagram Se você quiser aí É no Instagram mesmo No No Whitesap Tudo que você quiser Eita Compartilhar Você vai compartilhar E também Se inscrever nos canais parceiros Acompanhe os canais Que estão aí Na descrição Beleza Meu canal de lives também está aí E eu não falei muito nesse vídeo Porque Eu sou tipo Ai Tá dando umas puladas Esse carro Tá com Low Rider Esse negócio Eita Pega O que você tá fazendo O que você tá fazendo Ihhh Pula 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 Cavalo Pula Cavalo Ou vai dar Copyrate Eita Eita Trem Doido Olha Acapotar Eita Doido Eita Eita Então galera Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham realmente gostado desse vídeo É Deixe seu like aí Desculpa eu tava meio desanimado aí É que eu tô gravando bem rapidamente aí Mas é o seguinte então Vão deixando o like Compartilhando E claro Que se inscreva no canal Quem não for Quem já for Muito obrigado E vou ficando por aqui Até a próxima aí Tchau